Olá a todos, começando mais um vídeo, trago de novo a segunda parte do jogo de One Piece, que eu achei muito bonitos gráficos, animações perfeitas, é lógico que tem algumas falhas, claro, como muito voading, né, que são demoradas às vezes, alguns são bem rápidos, mas é um jogo realmente interessante, que eu ainda não tinha trazido aqui no jogo, e trago alguns gameplays de animes todos os dias, e hoje trago o de One Piece, né, eu havia postado anteriormente, download todo na descrição, tem para download de pre-store, na iOS, e também o APK do jogo, para vocês baixarem e testarem, me falem se vocês gostaram, normalmente eu posto esses jogos como se fossem novos, porque é novo para mim, mas alguns jogos tem anos que existem, então tem às vezes jogos de 10 anos, jogos de 3 anos, e jogos lançamentos também que eu posto sempre aqui no canal, peço para vocês que curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais e grupos, e se puder ative o sininho de notificações, para ser o primeiro a receber as notificações quando sair um jogo novo, e também para vocês testarem quando for jogo de lançamento ou beta, e assista o vídeo até o final, isso é muito importante, para a gente monetizar o canal rapidamente, para não ter que ficar usando encurtadores, claro, então sempre colocando o download direto na descrição, aqui, estou dando uma olhada aqui em algumas coisas que tem no jogo, os benefícios, como VIP, não precisei comprar, mas acho que tem como ganhar também o VIP também, se não me engano, alguns personagens passando ali na tela, pode ver, porque é um jogo multiplayer, é online, então tem vários jogos de personagem usando ali, o jogo ao mesmo tempo com você, são pessoas, e às vezes eles acabam até adicionando você com amizade, então eles vêm para vocês aí, às vezes notificação de amizade, porque são pessoas que realmente estão jogando online ao mesmo tempo que você, e é bem interessante também estar adicionando várias pessoas, as batalhas do jogo eu achei também razoável, dá para acelerar também a batalha, então é um jogo assim, bem, digamos assim, interessante, porque dá para configurar muita coisa, é lógico que jogos de anime, quando eles não são oficiais, eles saem dessa maneira, normalmente, em 2D, os jogos são bem simples mesmo, mas às vezes eles se destacam pelo gráfico, ou pelos efeitos especiais que eles têm, esse personagem que eu estou batalhando, eu sou muito fã dele, eu gosto muito dele, porque eu acho muito engraçado, eu lembro que no anime ele parecia tipo o Michael Jackson, eu nem lembro o nome desse personagem, acho que tem aqui na tela, mas eu não estou conseguindo ver, Jungle, acho que esse é o nome dele, então eu acho muito engraçado esse personagem aí, e acho que eu colocaria ele na minha equipe também, se eu conseguir colocar ele, né, porque tem aqui uma opção para colocar os personagens, mas eu vou ter que ver aqui, ó, level up, fazer o level up do personagem do Luffy, né, dizem que ele é brasileiro, não tem certeza disso, informação se é verdade ou não, dizem que esse personagem é brasileiro, não parece não, né, eu consegui o Zop, só que ele tem que, ele deu um bugzinho ali, parece que sumiu a imagem dele, o Zop também é bem engraçado, acho interessante, ele no mangá também é bem legal, ele é um personagem meio medroso às vezes, esse Zop, na ligudo, meio zoado essa animação aí, mas valeu a pena jogar esse jogo, aqui é o barzinho, normalmente você pega seus personagens que você, digamos assim, compra, né, também consegue alguns itens, é claro, depende muito se você tiver o dinheiro ali, que é a moeda do jogo, né, que você consegue nas batalhas, e também os cristais, para liberar personagens, aqui com alguns itens que eu consigo de graça durante a batalha, as casts principais, né, quando faz cast, você ganha esses itens aí, para upar o personagem, provavelmente, tem muitas opções aqui para ver ainda, que eu não abri, muitos lugares para ir, muitos modos de jogos, que eu não abri, tem muita coisa para fazer aqui no jogo, sim, é que eu estou olhando assim meio aos pouquinhos, com certeza é um jogo que eu daria um 7.5, um 8 de nota, de 1 a 10, acho que faltam algumas coisinhas para melhorar, mas com certeza é quase um 10, 6, da quem é em funk com certeza eu achei que se joguei vale um 9, pelo menos, mas, como assim, eu só conheço o mangá e não gosto muito do anime, por alguns aspectos interessantes, mas, acho que eu daria um 7.5 aí, as batalhas são razoáveis, elas não travaram tanto, não deram tanto bug, assim, elas são meio curtinhas, depende muito do inimigo que você vai atacar, dos personagens que você tem, é que tem alguns ataques que, às vezes, eu acho assim, é tão forte, o personagem deveria arrancar mais HP de uma vez, né, já que ele está no level mais forte com o inimigo, vai ser um dos ataques especiais, de efeitos especiais legais até que tem no jogo, eu gosto muito desse personagem, acho interessante ele, eu não sou tão fã do Luffy, não, os personagens femininos também são legais em alguns ataques que elas tem, às vezes, são bem bizarros, mas, olha esse aí, ele tem um ataque esquisito, o inimigo tem um ataque até meio bizarro até, do nada, ele some e aparece no outro canto, por trás do personagem, olha lá, o Luffy já tem uns ataques bizarros também, com certeza, quem é fã de anime vai gostar desse jogo aí, mano, esse jogo aí, você dá para jogar bastante horas até, fazer o upgrade dos personagens, acho bem interessante, jogos assim, quando são jogos de anime criativo, né, eles não são tão iguais aos outros, eles destacam pela doideira do jogo, quando ele é feito, como ele é feito, os efeitos especiais também, é muita doideira os jogos, esse personagem eu não acho tão interessante, acho meio chatinho mesmo, não gosto muito, é meio bobinho demais, esse é o Kuro, e lá você vai o Kuro, não, ele vai fazer um ataque ainda, nossa, meio finalzinho da vida dele, a gente nem arranhou o personagem ali, fraquinho, ele está meio que só uns tapinhos na minha galera ali, ó, ela chamou um pato, parece ser correndo e ataca ele, aí vai, isso, derrubou ele, já era, é um personagem até forte, até por isso que ele é um boss, aqui tem algumas castes, eu acho que ele é dito, ah não, para ativar o personagem, o personagem, claro, ali o personagem A, B, S, quando é S, quer dizer que ele é muito forte, ou raro, fiz o upgrade do personagem, tem o equipamento dele ali também, se não me engano, eu comprei equipamento também, vamos lá, alguns vão acabar abrindo mais para frente, tem dois ali para abrir ainda, no espaço ali, aqui também dá para fazer upgrade, nos próprios equipamentos dele, o Zop, eu acho legal o Zop, mas aqui está nem uma salta bem feia até, eu acho que no mangá é bem melhor, é mais engraçado, fazer upgrade de itens, dá para fazer upgrade de itens, aqui eu estou vendo, então já passaram de 10, tem como ativar ele também, para colocar na equipe, é só ativar ele, bem interessante esse jogo aí, para quem vai gostar, eu espero que vocês tenham gostado desse jogo hoje, eu vou deixar todos os downloads na descrição, então é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau! Oi! O que é que você tem que fazer? 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 Eu venho para você! Você vai olhar para você e perguntar o que está acontecendo dentro da sua cabeça? Eu venho por ti e não até o meu corpo, não entendi! Eu te encontrei com um rabo na animada também! Eu te enro a minha vida! Eu me enro a minha vida! Eu te enro a minha vida! Eu te enro a minha vida! Eu te enro a minha vida!